Música Eu também, eu pergunto Música Nossa, nesse momento Nesse dia Eu fiquei tão desesperada Porque eu não aceitava aquele diagnóstico, né? Música Música Eu fui conversar com ela Eu falei assim, Adriele Eu acredito que nós Talvez a gente seja capaz de separar essas duas crianças E assim, Renata, eu aprendi uma frase Quando você tem 1% de chance, você tem 99% de fé Música 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 Música